Salve galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Mx e hoje a gente vai jogar Eldorado The Golden City Builder! Pessoal, esse jogo aqui, ele foi lançado dia 17 de junho de 2024, tô jogando ele na Steam gente, vou deixar o link aí na descrição como eu sempre faço. Aí você vai lá e conhece um pouco mais sobre o game, sobre a história, esse aqui gente, ele é um jogo indie, simulação, estratégia, construção de bases, bora lá, vamos jogar, vamos conhecer, vamos lá! O jogo tá em português, bom demais, vamos aqui gente, vamos jogar uma campanha, tem essa sandbox também, vamos campanha, reproduzir um capítulo, só tem esse liberado, é, eu quero ser um pachá gente, pachá, homem caveira aqui gente, homem caveira, meu nome? Eu sou o Mx, Mx, fácil, vamos jogar no normal gente, os deuses são duros, você deve ganhar o favor deles pra sobreviver. Então vamos lá gente, se o load demorar muito aí, ah nem demorou gente. Começa um novo ciclo no calendário Maia. Seu pai lhe confia essas terras, para ver se você está apto para ser o futuro governante. Com a ajuda do seu conselheiro, construa uma cidade para a glória do céu. Bem gente, nós temos aqui, beleza, já sei, já sei, já sei, nossa, sou muito, muito esperto gente. Construir cabaninha de plebeu, quantas? Três casas de plebeu, para os plebeu. Então tá, só que eu acho, vou fazer ruim gente, ruim. tem custo isso aqui gente? Estrada de pedra, vou fazer aqui em volta, ó. Ó, vai ficar bonito gente. Ah, eu gasto pedra gente. E vai, vai dar ruim gente, gastar pedra. Gente, só aqui em volta do palácio eu vou fazer de pedra. Então o que que eu tenho que fazer? Cabaninha. Mas primeiro eu vou fazer rua. Rua comum gente, rua comum. Os pobres, é rua de pobre. Bem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um retão aqui. E vou colocar as casas de plebeu. Aqui, ó. É, perto do palácio eu não sei. Não pode pôr perto do palácio não. Tá ruim gente, tá ruim colocar perto do palácio. Aqui ó, gente, ó. A gente tem que se pôr no nosso lugar. E três casinhas gente, três casinhas. Que isso gente. Plebeu, olha lá gente, zero plebeu. Construir uma pipa d'água perto do cenote. Para reunir água, conecte nova estrutura com o palácio. Água gente. Aqui gente, aqui. Aqui. Peraí. Fazer uma rua aqui gente. Rua de pobre gente. Rua de pobre. Tem que só tá perto. Não precisa. Ah, ele vai coletar nas duas aqui gente, ó. Eu fiz. Tem três? Não, três não dá. Vou fazer aqui gente, ó. Pra coletar nos dois lugares gente. Aí gente. Aí gente. Fez uma estradinha um pouco ali. Posso mover difícil. Dar nível. Tirar nível. Destruir a estrada. Vamos destruir isso aqui. Eu coloquei ali. Eu coloquei aí. Ah, deu certo gente. Deu. Construa uma cabana de coletor na floresta para coletar frutas. Eu acho que frutas é isso aqui gente. Fazer ruim aqui gente. Ruazinha. Fazer ruazinha gente. Beleza. Eu tô fazendo hein gente. Tô ficando muito bom. As comidas são transportadas para o armazém. Aqui gente. Vem tudo pra cá, ó. Temos mil disso, mil disso. Cara, temos muito recurso. O que eu tenho que fazer? Aqui. 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 Eu tô fornecendo recurso. Deixa eu ver. Ah gente, eu tô fornecendo aqui recurso, ó. Aumentar o nível. Aumentar o nível. Pronto gente. Era isso? Pra aumentar o nível? E agora? Ixi, eu tenho que me preocupar com Deus. Isso. Vamos ver. Deu ruim gente. Peguei esse Deus aqui, ó. Não sei que Deus que é. Seu pessoal encontrará recursos prontos para usar, que parecem estar faltando. O hematito aparece na sua revista. Tem que cumprir um presságio, gente. Vai esperar. Esperar aqui, ó. E o Zé bondoso. Que isso, gente? Vamos ver. Aqui. Ganhamos um negócio aqui, gente. Abra o presságio para que possa ver. Que um Deus vai dar uma dor em você. Que isso? Uma dura? O Deus não sei o que lá. Acho que está descontente com nossas ações. Uma das nossas construções vai ser atacada por um raio, gente. A casa caiu, gente. A casa caiu. Gente, a casa caiu. Vamos ser afetados aí. Vai cair um raio aí, gente. Comunidade, se escondam aí, porque vai cair um raio. Deixa eu ver os recursos que eu tenho. Bastante coisa aqui, ó. Raio vai cair? Quarto dia para o raio cair, gente. Cai logo o raio. Bem, olha os caras. Olha o gás que eles trabalham, gente. Olha aí. Enquanto isso, eu não sei o que que é esse uage aqui. Alguma coisa de comer. Corda, roupas, medicamentos. Pontos de astrologia. Pontos de sangue. Escravos, base de animais. Base de plantas. Aqui são, ó. Água, todos os nossos recursos. Mão de obra elite. Nós temos, gente. Oito pessoas trabalhando. Vinte e duas pessoas à toa. Caramba, eu tenho vinte e duas pessoas. Vinte e dois vagabundos no reino, gente. Eu não vou construir nada, não. Porque eu estou seguindo o tutorial aí. Vai que dá ruim. Esse tutorial aí costuma pugar, às vezes. Ah lá. Aconteceu. Vê se não mata ninguém. E aí, gente? Deu nada. Aconteceu nada, gente. Eita, nós. Coitado do povo, gente. O povo aqui, gente. O povo aqui. Tá queimando o povo, gente. Perder. Morreu todo mundo, gente. Morreu todo mundo, cara. Ei, Deus ruim. Esse Deus não é de nada. E consertar. Conserti. Falta a população ou não? Ixi, gente. De novo. Eita, nós. Construa um observatório. Construa casa de elite. Os elites trabalham no observatório. Observatório. Observatório eu vou fazer bem aqui. Bem colado, gente. Há um espaço. Casa elite. Por enquanto. Ruim é de terra para os plebios. Não, gente. Aqui não. Aqui não. Aqui é rua de... Aqui é calçada de pedra. Aqui é para a elite, gente. Elite. Elite. Elite vai morar aqui. E os pobres moram lá. Pronto. Aqui é só a elite. Aí, eles vão trabalhar aqui, gente. Isso daqui é o observatório. Que vai dar ponto de astronomia. Para a gente fazer não sei o que. Não sei. Ah, não, gente. Olha aqui. Está faltando. Está vendo? Tem que fazer outra. É duas casas. Não é uma só. Fazer duas. Olha lá. Fiquei positivo. Agora eu dei um monte de coisa aí. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, aqui. Eu tenho que desbloquear a constelação com o Napo. Pega. Não pega. Aí, vai cair, gente. Ixi, vai dar ruim, gente. Olha o raio. Caiu onde? Ih, não tem mais recurso, gente. Ah, caiu ali, ó. Caiu aqui, gente. Eita. Ainda bem que a gente é bom de consertar. A gente conserta. Eu tenho que mover isso ali, ó. Onde tem frutinha, gente? Precisa de frutinha. Aqui. Obtém recurso suficiente. Desbloqueia a constelação de Run. Run? Runato. Desbloqueei um monte de coisa. Mas não tem Run-Run-Napo. Ah, tem mais aqui, gente. É essa, gente. Desbloqueei, gente. Desbloqueado. Isso. Desbloqueei. Habilitou um monte de coisa, gente. Agora eu posso fazer mais coisas. Reúna mais ou não sei o que. Calcário. E madeira. Ó, calcário e madeira, gente. Eu preciso. Então vamos lá. Calcário. Mineiros. Vou fazer uma mina. Calcário. Vou pegar essas duas aqui, ó. Fazer rua de pobre. Pobre. Fazer mina. E lenhador, gente. Lenha. Calcário. Ó, ó o deus aqui. Ah, cara. Ele fica mandando trovão pra gente. O que que ele quer? Eu fiz o lenhador lá, ó. Calcário. Ah lá, já deu certo. Construa uma alvenaria. Alvenaria. Alvenaria e corante vermelho. Alvenaria. Eu vou fazer aqui, ó. Aperto aqui. Tamina. Eu vou gastar hematita pra fazer corante. Eu tenho força de trabalho? Eu tenho, gente, ó. Eu preciso achar um depósito de hematita. Aqui, gente. Hematita, ó. Fazer otamina. Peraí, vocês. Eu já vou atender vocês aí. Então, que legal, gente. Legal. Simplesinho. Fácil. Pelo menos até agora. Deixa eu ver se deu certo aqui, gente. Ah, não deu aqui, ó. A gente faz a curva, né? Se não deu, a gente faz a curva. Cabana de coletor, gente. Isso aqui. Essa cabana de coletor também tá ferrando tudo. Nunca acha tanto recurso assim. Essa frutinha. Começou com bastante recurso. Precisava achar um lugar que tem bastante. Sim, ó. Sim, ó. Vamos lá. Ah, de novo. Rai de novo, gente. Construa uma fazenda e semeia milho. Será usado para fazer sacrifício. O que é isso, gente? Uma fazenda e semear milho. Onde eu vou fazer minhas fazendas? Tem que perder a água aqui. Não sei se precisa estar ligado na rua, não. Mas eu vou ligar. Eita, nós. Onde caiu, gente? Onde caiu? Está queimando, gente. Está queimando o observatório. Meu Deus. Vamos acertar. Aqui, gente. Um lugar de culto. Pode cultoar aí. Está oferecendo milho. Filho, deixa eu ver. Filho, está certo, não está? Será que foi porque eu fiz muito perto da estrada aqui, gente? Ah, eu preciso de argila. Eu tenho argila, gente. Tem que ver. Eu tenho argila. Gente, eu não tenho argila. Eu preciso de campos. Ah, eu faço campos. Ah, sim. Ah, sim. Está vendo, gente? Eu tenho que fazer o campo. Posso fazer mais santuários. Santuários protege as casas, gente. Os raios. Eu acho que é isso. Você oferece milho para apaziguar os deuses. E pôr milho lá no altar, gente. Em torno da cidade. Eu vou ter que construir isso aqui em torno da cidade, gente. Tudo ferrado aqui, ó. Ah, está faltando, gente. Eu preciso de casa de elite, gente. Para fazer uma praça aqui, gente. Deu muito certo. Será que eu tenho que fazer mais? Desse negócio aqui. Milho. Milho 229 de milho, gente. Já está bom demais. Deixa eu ver. Alguma coisa está faltando ainda, gente. Construa santuários Ron Ron Napa em torno de sua cidade. Em torno de sua cidade. Onde está faltando, gente? Está tudo protegido. Construir ali, ó. Aí não vai dar certo. Ah, ó. Construir um templo agora. E aí, gente? Onde que eu faço o tempo? Ó, está faltando casa de elite. Pode construir ali, ó. Acho que é muito alto o terreno. Não deixa. Quero fazer um negócio aqui, ó. Ó, isso é bonito, gente. Demolvi a rua. E... Forneça o suficiente de força de trabalho, de elite e milho para começar a fazer sacrifício no templo. Delicione a bênção. Milho nutritivo, gente. Impulso agrícola. Gasta o quê, gente? Gasta ouro. A produção dos edifícios agrícola. É para selecionar isso aqui. Era isso? Construa uma padaria. Construa uma padaria. Tem que fazer armazém. Padaria, gente. É aqui. Padaria, gente. É aqui. Fazer o agi aqui. O agi deve ser um tipo de um pão, né? É aqui que esse o agi não. Alcance o nível 5 da sua cidade. Tenha pelo menos 200 trabalhadores comum. Isso. A ralé 200 trabalhador da ralé, gente. É a ralé. Então, vamos lá. Vamos lá. Em alguns lugares não deixa fazer. Nível 4, gente. Já estou para chegar no nível 5. Oh, Deus. Vai fazer o arte. Parou os trovões, porque eu construí esse negócio aqui, ó. O povo está feliz? Vou botar o pigreiro nas casas, gente. Está faltando água. Como assim? Está faltando água? Ah, não. Já resolveu. Quantas pessoas eu tenho que ter? Acho que 200, né? 200 trabalhador comuns, gente. É muita gente. Então, vamos lá. Não deixa fazer. Vamos fazer ali. Fazer aqui. Desmatar. Acabando com a natureza. As casas do final do bairro. Eu quero ver. Eu quero ver lotar de gente. Eu quero ver vocês tudo lotado. Eu acho que a água não vai dar conta, né, gente? Vai começar a descer a água. Esse é o altar. Água. Bem, vamos ver como que está aqui. Ó, já passou nível 5. Ó, já passou nível 5. Atingiu nível 5. Ó, falta ter 200 trabalhador aqui, gente. Ó, estou no nível 6, ó. Ó, a água está caindo, hein, ou não? Ficar de olho. Comida, gente. Comida é a padaria produzindo comida, né? Porque frutinha mesmo, não tem como. Não se sustenta. Tem que fazer mais mina também. Solpe grid. Quem está pronto para o free grid aí, fala para mim. Chama a gente para morar aqui na tribo. A tribo está com casa, comida, água, tudo à disposição. Venha fazer parte aqui da nossa tribo. Vocês aí que estão assistindo o vídeo. Venham fazer parte da tribo aqui. Ah lá, gente. Um novo começo. Próximo ato. 65 dias se passaram. O conselheiro disse ao seu pai que você se saiu bem. Tua família está orgulhosa de você. E quero confiar a você a próxima tarefa importante. Nossa, gente. Eu cumpri a primeira obrigação de chefe. Galera, eu estou encerrando o vídeo aí, gente. Se vocês quiserem ver um pouco mais do jogo, deixa aí nos comentários. Me avisa. Fala o que você quer ver um pouco mais. Fala o que você vai jogar ou não vai jogar. Fala se você jogou ou não jogou. Se gostou ou não gostou. Se vai comprar ou não vai comprar. Fala qualquer coisa que você quiser. Deixa like, deixa dislike. Fica à vontade. Agradeço demais. Tudo de bom para vocês. Eu vou-me embora, mas depois a gente se encontra aí nas tribos da vida. Até mais e... Fui! E aí E aí Tchau, tchau.